Pois é, pessoal, a gente avisa, mas mais uma vez o Senado resolveu revogar a lei da economia e aumentar o piso salarial, dessa vez, de fisioterapeutas. Olha que festa, né? Que coisa bacana, como é que é importante o trabalho do Senado nessa época do ano, né? Botando piso para todo mundo, aumentando o salário de todo mundo na base da canetada. Que maravilha esse mundo mágico que você pode botar uma canetada lá e aumentar o salário das pessoas. Essa notícia foi sugerida por Maximiano, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que acontece? A gente falou sobre o piso da enfermagem, que ia acontecer a tragédia, que ia acontecer... E eu já falei que ainda vai acontecer muita coisa ainda a partir daqui. Não apenas você vai ter agora um grande número de demissões na área de enfermagem, já está acontecendo, já tem muito profissional sendo demitido por aí. E como também você vai passar agora a ter uma concorrência enorme, porque não apenas você vai, na hora de buscar um emprego na área de enfermagem, você vai ter que concorrer com outros profissionais de enfermagem que foram demitidos também. Mas como esse salário mais alto vai incentivar mais pessoas a fazerem cursos de enfermagem. Então você vai ter um aumento do número de estudantes de enfermagem, um aumento das pessoas entrando neste mercado. Para quem tem emprego, para quem conseguir ficar nas vagas, é ótimo. Para o resto da galera vai ser um monte de desperdício de tempo, e pior, prejudicando uma área que é uma área importante na sociedade, a área da saúde. É realmente uma tristeza muito grande essa ideia de que, ah não, acertar salário na canetada resolve alguma coisa. Não resolve, infelizmente. Se fosse fácil assim, era só botar piso salarial de um milhão para todo mundo, para todos nós sermos milionários. Por que não faz isso? Já que é bom um salário mais alto, bota um piso de um milhão de reais para cada pessoa, e salário mínimo de um milhão. Pronto. Fica todo mundo milionário, resolvido todos os problemas. Infelizmente não é assim que funciona, e esse tipo de processo costuma mostrar exatamente isso. Como eu falei com os enfermeiros, vou falar agora com os fisioterapeutas, que é o caso aqui desse novo projeto que foi aprovado por hora só no Senado. Ainda não está definitivamente aprovado, não passou no Senado. Adivinha quem é que votou para passar ele no Senado? Isso, o Romário. Vou nem falar nada sobre isso, já falei bastante sobre ele hoje. Então, ele era o relator do processo lá no Senado e aprovou a coisa, e agora isso vai para a Câmara dos Deputados. Não se sabe se a Câmara vai ser rápida em aprovar isso, se vai aprovar, se não vai aprovar. Mas, de qualquer forma, é mais um caminho na direção errada disso daí. Qual que é o problema de você estabelecer um piso da profissão, mas você não respeita o fisioterapeuta? O fisioterapeuta faz um trabalho importante. Sim, eu concordo, é lógico, eu já precisei fazer fisioterapia, eu sei que é um trabalho importante, eu sei que as pessoas merecem ganhar mais, é verdade. O problema é que resolver o problema desse jeito, na canetada, não resolve nunca. Ou melhor, até resolve, sabe para quem? Para funcionário público. Para funcionário público, esse tipo de coisa aqui é uma maravilha. Por quê? Porque o funcionário público que é concursado, que não pode ser demitido, ele vai ganhar um aumento e acabou. Resolveu o problema dele. É esse pessoal que entra no site lá e vai votando que sim a favor dessas propostas, que quer salário alto, não sei o que lá, porque para eles não tem lado ruim, eles não vão ser demitidos, eles não têm risco de não conseguir emprego, eles já têm um cargo público ali. Então, esse pessoal, para eles, funciona muito bem isso daqui. Para o resto da galera, isso é um problema, sem dúvida alguma. A gente vai ver acontecer aqui o mesmo que a gente viu acontecer com a questão da enfermagem, se esse projeto continuar e virar lei, como aconteceu com a enfermagem. Por um lado, você vai ver um monte de hospital tendo que demitir os enfermeiros, porque foi o que aconteceu, vão ter que demitir os fisioterapeutas também. Um monte de santas casas e entidades beneficentes que vão ter que diminuir o seu tamanho, porque não vão aguentar bancar esse valor de pagamento para essa categoria. E, no final das contas, para quem continuar com o emprego, vai ficar bom. Para o resto da galera que for demitida, vai ficar um inferno. Como eu falei, a mesma coisa da enfermaria. Por um lado, vai ter um monte de gente recém-demitida procurando emprego também. Para você conseguir uma vaga, vai ser difícil. E, segundo, aumentou o salário, vai aumentar o número de pessoas que correm atrás de se formar naquela profissão. E aí, vai correr atrás e vai querer, vai saturar o mercado. Vai ficar cheio de gente procurando emprego, sendo que as vagas vão ser poucas nesse caso, porque tem pouca opção. O que vai acabar acontecendo no longo prazo, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo com a enfermagem também, que é o que tem acontecido com a engenharia já há muito tempo, é todo mundo trabalhar de PJ. O que acontece é isso. Porque a IPJ, você não tem esses entraves da contratação, você acerta o valor que for justo com o seu empregador. E como você vai ter um grande número de pessoas aceitando trabalhar por qualquer coisa, porque aquele negócio, ninguém consegue emprego. Lembra, o salário mínimo é sempre zero. Qual que é o menor salário possível para um fisioterapeuta? É zero, é quando você está desempregado. É sempre isso. O que essa lei está fazendo é que todos os salários entre zero e R$4.800 estão proibidos agora. Então, ou você ganha zero, ou você ganha R$4.800. Se você não conseguir aquela vaguinha de R$4.800, que vão ficar poucas vagas agora, a competição vai ajudar, vai aumentar muito, você fica no zero. Qual que é a saída disso? Você fazer um PJ, ser contratado com um PJ. É o que vai acabar acontecendo. No primeiro momento, tem muita demissão, muita reclamação. As Santa Casas estão entrando na justiça com a questão do piso de enfermagem. Tem um monte de ação na justiça por aí. Tem muita Santa Casa abiação no fechar. Simplesmente não tem condições de manter o trabalho com um valor mais alto. Mas, no longo prazo, a tendência é que você chegue nisso daí, que você vai acabar acontecendo essa transição para o PJ, como acontece com outras profissões. No final das contas, é até mais positivo, porque PJ você se livra de todos esses encargos absurdos da CLT. É muito melhor PJ do que CLT. Pessoal que trabalha de CLT, sinceramente, eu não sei o que faz uma pessoa aceitar CLT hoje em dia. Enfim, de qualquer forma, é mais um daqueles projetos que o pessoal vende como bonzinho. Ah, mas você tem que valorizar a profissão do fisioterapeuta. Gente, é lógico que eu valorizo, é lógico que o fisioterapeuta é importante. Todas as profissões são importantes, todo mundo é importante. Ah, não, vão pagar não sei quanto para o cara botar na canetada lá. Não é assim que resolve. Se você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de lei, prejudica muito mais do que ajuda os fisioterapeutas. E o pior, o que me deixa chateado com isso, é que quem move essa engrenagem, quem está correndo atrás disso daí, são aqueles concursados do emprego público. Para eles isso é bom, para eles isso é ótimo. Para eles aumenta o salário deles e eles não tem como ser demitidos porque são concursados e coisa e tal. Então, para eles não tem lado ruim. E aí eles forçam esse tipo de coisa, acabam sacaneando todo lado da estrutura, toda a economia privada em cima da profissão por conta de um favorecimento na área deles. Enfim, triste realidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.